Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receitas Fráticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo mais uma delícia, uma lasanha com massa de tapioca e recheio de carne moída que está simplesmente fantástica e eu estou fazendo para minha mãezinha que está completando 80 anos hoje eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo uma lasanha com massa de goma de tapioca gente, essa lasanha eu vou fazer especial o aniversário da minha mãe que ela está completando 80 anos hoje, dia 10 de julho como é meio de semana, todas as irmãs trabalham então a gente vai fazer uma comemoração, uma pequena comemoração no sábado mas para não passar em branco, hoje eu vou fazer essa lasanha para almoçar com ela eu estou usando goma, isso aqui a gente compra o litro, aqui vende mais litro quem gosta de usar ou só compra em quilo aqui eu pesei, tem 600 gramas de goma de tapioca a goma é aquela hidratada, que se vende em feiras, livre, supermercado e eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal então estou usando 600 gramas da goma mais uma dica, quem tiver a goma seca serve, é só hidratar ela já adiantei um pacote desse aqui que eu mostrei a vocês, já a goma aqui eu peneirei, e agora eu vou colocar que tem uma colher de chá rasa de sal tem gente que não coloca, quem não gostar de colocar, não tem problema eu gosto, porque já vai dar um saborzinho na nossa massa aqui eu vou usar essa frigideira, ela é 18 cm, eu não tenho menor então vai ser os discos 18 cm, mas quem quiser fazer menorzinho é só usar uma frigideira menor e vamos usar gente, um pouco de gordura que pode ser óleo, azeite, manteiga, margarina né, pra passar na nossa frigideira vamos para o fogão pronto, aqui eu já passei um pouco de margarina aqui com o auxílio de um pincel agora eu já venho com a goma de tapioca espalho, vou espalhar com essa aqui de silicone o bom é que essa lasanha pode ser feita na airfryer, no forno fica tudo maravilhoso aí a gente tem que ver só o tamanho da forma né, se cabe na airfryer pronto, aqui você fez isso aqui, viu que tá soltinha, né tá assada, é só virar aí a gente vai deixar assar aqui mais um pouquinho e já tá pronto o nosso disquinho é só dar continuidade prontinho, vou colocar aqui no lado olha que lindo, meus amores tô passando aqui uma margarina agora eu venho novamente eu vou fazer isso aqui, dessa forma até finalizar toda a goma quem já fez ou vai fazer, deixe aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber meus amores, para o nosso recheio, né, da nossa lasanha de massa de goma de tapioca eu tô usando aqui 600 gramas de carne a minha carne tava congelada, eu coloquei aqui pra ir descongelando, descongelou todinha vocês podem estar usando a carne da preferência, eu tô usando uma carne bem molinha, ela é molinha e também sem gordura eu tô usando a posta gorda, que só é o mesmo nome que é posta gorda, ela é uma carne magra aqui eu tenho a cenoura pequena ralada naquela parte mais fina eu vou colocar pra ficar bem nutritiva a nossa receita, que ela é simplesmente maravilhosa meus amores, desde já se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe o like compartilhem, me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos tenho certeza que minha mãezinha vai amar o nosso molho de carne moída, tá pronto meus amores, nossos discos de tapioca ficaram todos prontos olha só, o rendimento foram de 12 aqui eu tenho 200 gramas de queijo gente, o queijo é à vontade minha mãe não é muito chegada a queijo ela gosta até do requeijão e orégano esse refratário aqui é de 32 centímetros por 22 vou colocar aqui um pouco de azeite eu vou montar ele a gente vai levar em forno pré-aquecido a 180 graus só que eu vou montar e levar pra casa da minha mãe aqui tá a nossa massa eu vou colocar 3 discos de massa já olhei aqui, dá mais ou menos esse tamanho mesmo agora eu venho com essa delícia de molho aqui como é tudo pronto a gente vai levar o forno pré-aquecido pra dar aquela gratinada no queijo não é coisa demorada uns 20 minutos eu acredito, ou um pouquinho mais porque já é tudo cozido é tudo pronto aqui gente, isso aqui tá delicioso quem tiver requeijão cremoso também pode colocar fica muito delicioso pronto aqui eu vou colocar um pouco do queijo e o outro eu vou deixar pra finalizar meus amores, eu tô tão feliz minha mãe completando 80 anos graças a Deus glória a Deus por isso porque hoje nem todo mundo alcança essa idade feliz de quem alcança, né? ela ainda tá forte faz as coisinhas dela dentro de casa então isso é muito importante tô muito feliz mesmo agora gente, eu vou colocar mais uma camada tá completinha de massa olha gente, que coisa linda e dê uma lasanha tamanho bem acessível bom mesmo agora o que que eu vou fazer que hoje aqui foi tudo no improviso olha só, molho de tomate pra colocar aqui por cima e depois a gente vai colocar o queijo pra não ficar seca a nossa massa aqui eu acredito que tem uns 120 a 130 ml de molho mas o molho é a gosto cada um coloca a quantidade que desejarem finalizo com o queijo obrigado a todos aí que tá sempre interagindo isso é muito importante para o canal o crescimento do canal eu fico muito feliz isso dá incentivo a gente pra gente seguir em frente, né? lutar cada dia mais é muito bom esses comentários que vocês deixam aí finalizei aqui com o queijo agora eu venho com um pouco de orégano aqui todo mundo ama orégano vou colocar também meus amores com um fiozinho de azeite vou tampar, não vou apertar e vou levar pra casa dos meus pais pra assar lá meus amores finalizada a nossa lasanha de massa de tapioca eu assei aqui na casa da minha mãe, né? dos meus pais vou colocar aqui essas azeitonas aqui pra dar um tchan eu assei o forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos ficou essa maravilha o abraço especial de hoje vai para Maria das Neves de Guarulhos, São Paulo e Marisa Ferreira de Curbelo, Minas Gerais meu, muito obrigada minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre por vocês estarem interagindo pronto agora vamos se deliciar vou tirar aqui um pedaço bem especial para minha mãe ela não gosta de azeitona até por isso que eu não coloquei só mesmo essa dá um efeito bem especial olha só meus amores que lindeza e olha só meus amores que pedaço lindo maravilhoso esse aqui é da minha mãe vou colocar aqui em gato e vou dar para ela olha que lindo o cheiro está um espetáculo olha só que delícia esse aqui é meu pedaço meu segundo pedaço o primeiro foi da minha mãe e agora é só se deliciar eu quero desejar para minha mãe amada muitos anos de vida e saúde ela está completando 80 anos ela é uma pessoa muito especial ela sabe disso e que eu a amo muito e agora gente é só se deliciar ela merece tudo de bom nessa vida e que Deus dê muitos anos de vida e saúde a ela muito mais amém gente que delícia a massa fica assim macia e um pouquinho puxa fica uma delícia meus amores não tenho nem muito o que falar vocês virem comer bastante é uma delícia tenho certeza que quem for fazer aí vai surpreender a quem for comer porque está simplesmente deliciosa fica muito saborosa gente ficou no ponto certo sal sabor então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu sempre falo isso eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo e até a próxima tchau 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 Obrigado.